Eu sou Maria das Graças Alves da Silva, tenho 73 anos e 4 meses e estudo no colégio, ou seja, Maria Rodrigues das Vicentes. Passei 40 anos sem pisar em sala de aula, e aí quando surgiu o êxodo, ele disse, menina, é o seguinte, eu vou estudar, não passei o tempo de estudar. Aí eu fiz a minha matrícula, procurei a menina se eu podia fazer, porque como eu não tinha documento, ela disse, não, a senhora faz um teste, a senhora faz só, a senhora continua. Assim eu fiz o teste, passei em primeiro lugar, eu achava que não ia continuar, passei em primeiro lugar, e hoje estou aqui, estou terminando, estou fazendo a sétima etapa, e com fé em Deus eu vou fazer o êxodo. Eu estou sendo incentivo para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos, porque os bisnetos e os netos estão crescendo, e vendo eu estudar, eles não vão deixar, não vão deixar de estudar, porque eu sempre digo para eles, a educação é muito importante, sabendo que a educação começa de casa, porque se eu incentivar a eles estudarem, com a continuação do tempo, eles vão ser algo na vida. Os professores são maravilhosos, todos, todas as disciplinas. Naquela época, o estudo era diferente de hoje, a gente ia para o colégio, no colégio que eu estudei, às vezes nem carteira tinha para sentar. Os alunos que chegassem primeiro, sentavam na carteira, os que chegassem por último, sentavam no chão. Antigamente, quando eu comecei a estudar, não tinha ventilador, e aí a gente aguentava a quentura. Ninguém nunca morreu, porque estava na sala de aula que não tem um ventilador. O importante é você fazer sacrifício, tudo na vida da gente, temos que fazer sacrifício, para que um dia melhore. O que eu incentivo para as pessoas, porque a idade não quer dizer que você não possa estudar, você não possa fazer nada. Nós temos capacidade de fazer tudo e chegar ao além. Não é porque você esteja com uma idade avançada, que não possa estudar, que não possa trabalhar, que não possa conseguir algo na vida. Nunca passa o tempo da gente continuar. Nunca passa o tempo da gente continuar.